Me aqui é pessoal do meu canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal Diário de Angolano na Gringa Eu sou David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras Angolano, como podem ver na bandeira aqui atrás, vivendo na Rússia atualmente No vídeo de hoje vamos falar do método que eu utilizo para aprender idiomas Pois é, o método que eu utilizo para aprender idiomas Muita gente me tem perguntado qual é o método que eu utilizo para aprender idiomas O que é que eu faço e no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente do modo detalhado o que é que eu faço E o que é que eu utilizo para aprender um determinado idioma Então fica comigo até o final do vídeo e não pule para não perder nenhuma parte importante Isso Pois é, eu decidi gravar este vídeo porque muita gente me tem questionado Sobre os métodos que eu utilizo para aprender um determinado idioma O que eu faço para aprender tão rápido e tudo mais Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem detalhada sobre o que eu faço Ou o método que eu utilizo para aprender um determinado idioma Mas antes disso, vejamos Normalmente, há centros de aprendizagem de idiomas onde ensinam idiomas em um determinado tempo Isso é, independentemente do idioma que vais aprender Pode ter a duração de 6 meses, 1 ano ou 1 ano e 6 meses Por exemplo, inglês normalmente tem a duração de 1 ano e 6 meses ou 2 anos Espanhol, para nós, nativos de português, tem a duração de 6 meses Pois é, nesses lugares, nesses centros, normalmente eles utilizam um método Que é o método da gramática, nesse caso, possamos assim chamar Porque eles têm um programa de estudo, desde a base até o ensino avançado da língua Pois é, então é exatamente isso que eu utilizo também Eu utilizo o método da gramática Pois é, não há nada fora do normal que eu utilizo, não Excepto alguns bônus que eu adicionei ao percorrer dos meus estudos Pude ver que poderiam me ajudar a aprender mais rápido Mas o principal, o método principal que eu utilizo É mesmo também o estudo da gramática Pois, estudando a gramática, eu me sinto mais confiante para poder falar Sabendo que estudei e sei que está certo E poderei me defender caso um dia alguém me dizer que está errado Tentar me corrigir e tudo mais Eu vou poder saber me defender Então, o que eu tenho é um programa de estudo Sim, um pouquinho diferente dos centros de ensino de línguas Eu fiz um programa de estudo para mim mesmo Que me facilita e me possibilita aprender muito rápido No que consiste esse programa de estudo Ou como funciona esse programa de estudo que eu fiz para mim mesmo Eu selecionei as coisas mais essenciais para mim Do estudo da gramática Que me facilitariam na aprendizagem de determinado idioma Com esse programa de estudo Eu não faço um ano de estudo Eu não faço seis meses de estudo Posso até fazer bem menos Dependentemente do idioma que vou estudar Então, esse programa de estudo me guia Sobre o que eu devo aprender E quando devo aprender Por exemplo Normalmente, quando eu começo a estudar um idioma do zero Normalmente, eu começo a partir do alfabeto Depois, vou talvez aos números ordinais, cardinais Aprendo as cores Aprendo os dias da semana Os meses Pronomes demonstrativos Pronome pessoal E assim vai Eu já tenho bem organizado o que eu devo aprender E quando devo aprender Ah, por exemplo Antes de chegar aos verbos Eu devo saber tudo isso que eu acabei de citar agora Eu devo saber É uma obrigação saber os pronomes demonstrativos Interrogativos O dia da semana, os meses, as cores É obrigatório eu saber tudo isso Antes de chegar às conjugações verbais E devo mencionar também que Para fazer isto Eu tive de fazer um curso de um ano e seis meses De inglês Que foi a minha primeira língua estrangeira a aprender Lá, eu pude ver o método que eles utilizam Para ensinar o inglês Então, a partir daquele método que eles utilizam Para estudar inglês Eu fiz o meu programa de estudo Mas, só que O método que eles utilizam É muito longo Tipo, retarda a minha aprendizagem Lá, eu tive de fazer dois anos Para aprender a língua inglesa Mas, com o meu programa de estudo Eu faço muito pouco tempo Então, é isso que eu faço Não é nada fora do comum Ou algo de outro mundo Simplesmente, sento mesmo também Estudo, perco horas e noites de estudo Simplesmente, seguindo o meu programa de estudo E, claro, adiciono algumas metodologias Para impulsionar a aprendizagem Como, ouvir podcasts Assistir filmes com legenda Na determinada língua que eu quero aprender Ouvir muita música Mesmo sem entender nada Simplesmente, ouvir Para desenvolver o listening Então, é basicamente isso que eu faço Para aprender um determinado idioma Não é nada fora do normal É simplesmente isso Sinto mesmo Perco horas estudando Noites E tento praticar bastante Mas, de uma forma resumida Eu uso o estudo da gramática mesmo Eu sento e estudo a gramática Porque com a gramática Ou sabendo a gramática Me sinto mais confiante Quando eu for falar Eu sei que há muita gente Por aí aprendendo idiomas Que utilizam métodos diferentes Métodos que talvez Façam com que essa pessoa Aprenda mais rápido Então, eu acho que cada um Tem o seu método A sua forma de aprender Então, se você também Está aprendendo idioma Deixa aqui nos comentários O que você faz Quais são os métodos Que você utiliza Para aprender Este determinado idioma E vamos debater sobre isso Sem mais delongas Esse era o vídeo Que eu tinha para vocês Hoje, pessoal Estamos juntos Não se esqueça De se inscrever no canal Se é novo E deixar o seu like Se curtiu do vídeo Tchau